É, vamos ver. Meu, meu, peraí, peraí, ó. Peraí, ó. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Agora é quatro horas da manhã. É muito cedo pra sair da cama. Fica quietinho aqui. Mais um pouquinho. Daqui a pouco você vai se lavar, escovar o dente. Tá muito cedo. Tá muito cedo agora. Deita aqui mais um pouquinho. Quer que eu levanto a cadeira aqui? Quer que eu levanto? Hã? Quer que eu levanto aqui? Pra ficar melhor? Tá bom. Tá bom? Você dormiu bastante hoje? Ontem? É. Ah, vai. Acho que eu fui dormir. É. Dorme, vai. Dorme. Vamos voltar a dormir? Hã? Vamos voltar a dormir? É quatro horas da manhã agora. Vamos voltar a dormir? Mas eu acho que eu fui dormir. Porque eu dormi por... Era a meia-noite. Meia-noite você foi dormir. Isso mesmo. Meia-noite. Fica aí. Vamos dormir. Fechar a porta aqui pra apagar um pouco a luz. Cara... Gente... Não para, velho. Não para. Meia-meia hora me chamando aqui. Isso e aquilo. Ai, meu Deus. Levanta. Ai, meu Deus. Amanhã, se Deus quiser. Hoje, se Deus quiser. A gente vai pra casa. Descansa aí. Fica quietinho. Ai, que bom que ele recuperou, né, gente? Que bom que ele tá bem. Não é verdade? Olha lá. O que que é isso, irmão? Tá peidando aqui, cara. Assopro? Toma vergonha, velho. Posso assoprar? Pode, né? Porquinho.